Vou até aproveitar para fazer um comentário, tem faculdade que faz o seguinte, o cara entrou no primeiro semestre, ele tem matemática básica, eles fazem uma revisão, aí mesmo, para vocês verem como é importante a base, a faculdade está fazendo uma matéria de matemática básica porque ela sabe que a maioria não sabe matemática básica, a maioria não sabe, beleza, nesse caminho já desiste uma galera, na própria matemática básica desiste uma galera, essa galera troca de semestre, foi para o segundo semestre, beleza? O que acontece com o cara que presta vestibular no segundo semestre? Eles não dão essa matéria de matemática básica, a galera que entrou no primeiro semestre, teve matemática básica, foi para o segundo semestre, já está no cálculo 1, eles enfiam todo mundo no cálculo 1, por quê? Porque desistiu um monte de gente aqui e eles precisam encher essa sala, e aí eles falam para você, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, inclusive dá nomes diferentes, não, matemática para engenharia não tem nada a ver com cálculo, então você pode entrar direto no cálculo, a gente enfia no cálculo, mas na verdade você precisaria saber matemática básica. Isso aí eles fazem para lotar a sala porque muita gente desiste. Tamanha é a importância do precálculo, da base, gente. 99,9% das pessoas não sabem o mínimo de matemática para estar na sala de engenharia. E eu não estou aqui para te menosprezar não, eu sou um desses casos, estou falando porque é a realidade. Agora o que você tem que fazer? Correr atrás disso o quanto antes para você sofrer o mínimo possível e de preferência não desistir do seu sonho, porque a maioria desiste. A maioria desiste e o principal é por causa disso, por causa da matemática básica. O professor já chega arrebentando, o cara não tem o mínimo para entender, ele desiste. Eu conheci um cara que desistiu da faculdade na primeira semana, na primeira semana. E foi engraçado porque ele chegou até mim, pediu várias informações, eu não era professor na época, eu tinha entrado na faculdade fazia um ano, várias informações do curso, tal, tal, tal. Sabia tudo, como funcionava, eu falei para ele, tal, se matriculou, começou as aulas, uma semana depois ele parou. Eu falei, mano, e aí, como está a faculdade? Ah, parei, parou, cara, começou a faculdade agora? É, estava muito caro, não sei o que. Eu falei, cara, você não me engana, você sabia o valor da mensalidade muito tempo antes. O problema não é o dinheiro, você não aguentou, a verdade é essa. Você chegou lá e viu que você vai ter que estudar bastante. Lembra que eu falei para você, você tinha que saber matemática básica, lembra que eu falei para você que não ia ser fácil, porque você veio de escola pública igual eu, cheguei lá sem saber nada. Se não se preparar, é difícil mesmo, mas não diz que é a mensalidade, você sabia quanto custava a faculdade. Todo mundo sabe, você não chega na faculdade falando assim, ah, não, é, 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 chego lá, me matricula, como você precisa se matricular, você tem que pagar a matrícula, né, tem como você ir para a primeira aula sem pagar a matrícula.